O próximo passo, depois de comprar uma licença split, é efetuar a compra de um contrato split. Neste guia, lhe mostraremos como efetuar a compra de um contrato split com a última. Entre no site do DFU. Deslize a página para baixo e você verá uma lista de produtos disponíveis para compra. Para efetuar a compra de um contrato split, clique na guia Split Contracts. Selecione o contrato que mais lhe convém e clique no botão Purchase, Comprar. Uma janela será aberta, solicitando que você selecione um método de pagamento. Selecione a última. Confirme que aceita os termos e condições, assinalando a caixa de seleção e clique no botão Purchase, Comprar. Na janela que se abre, indique o montante em Última e o endereço da carteira para a qual deve ser transferido o montante especificado. O endereço também estará disponível com o QR Code para enviar a transação a partir do seu aplicativo. Para efetuar o pagamento, envie a quantia necessária para a carteira especificada. Por favor, envie a quantia exata que você verá na tela. Espere até que o aviso de pagamento chegue. Pronto! Você comprou um contrato split. Depois de comprar um contrato, você verá que os valores no Widget Split License Usage, no seu painel de controle, mudaram. Pronto!